Se você quer ganhar dinheiro na internet, você chegou ao lugar certo, pois hoje eu vou te mostrar um excelente aplicativo em que nele você vai poder ganhar dinheiro online, seja através do celular, computador ou tablet. Você vai receber onde estiver e sem precisar investir nada. Então estando no Brasil, Portugal, Moçambique, Estados Unidos ou qualquer país que esteja nos assistindo, você vai poder utilizar esse aplicativo tanto para Android quanto para iOS, mas ele também está disponível para computador. Esse aplicativo já está com uma excelente avaliação lá no Trustpilot. Ele possui mais de 34 mil revistas que classificaram esse aplicativo como 4.5 estrelas, o que é uma nota excelente lá no Trustpilot. Antes disso, eu sou o Elson. Aqui no canal trago dicas para você ganhar dinheiro na internet. Se você já é um jovem próspero, assim como o Hugo, que está nos assistindo de São Paulo, um abraço para você Hugo e todos os jovens prósperos que estão em São Paulo. Então você já deixou o like no vídeo, pois sabe que ele vai ser bom. Mas caso você seja novo, não precisa deixar o like no vídeo, nem se inscrever no canal agora. Primeiro, assista a esse vídeo. Se você perceber valor ao longo do conteúdo, é que eu te convido a fazer essas coisas. Esse aplicativo te possibilita ganhar dinheiro de diferentes maneiras, eu ainda vou te falar. E ele é confiado por grandes empresas que, inclusive, oferecem algumas tarefas para serem completadas dentro do aplicativo. Empresas como a Meta, que é dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, também o TikTok, a Prodeg, que é dona de vários sites. Essa é a empresa do Google e outros grandes parceiros que confiam nesse aplicativo. Então, ao utilizar o aplicativo, você também vai estar colaborando com essas grandes empresas que você está vendo. Nesse aplicativo, você vai transformar o seu tempo em lucro, pois ele possibilita que você trabalhe tanto em tempo parcial quanto em tempo integral. Dependendo da sua disponibilidade, você pode utilizar esse aplicativo mais ou menos. Você consegue ter o controle do que você vai fazer para ganhar dinheiro na internet utilizando esse app. Você pode, por exemplo, jogar jogos gratuitos. Você também pode responder pesquisas, assistir vídeos de anúncio, fazer compras online, criar contas. E também agora o aplicativo lançou uma área de tarefas em que eu já te adianto que existe tarefa pagando 40 dólares. Para conferir todos esses detalhes, basta você continuar assistindo ao vídeo. Depois de completar as tarefas, você vai conseguir coletar os seus lucros solicitando o seu pagamento. E eu vou te falar qual o mínimo de pagamento e os métodos de pagamento que esse aplicativo aceita. Concluindo essas tarefas, é possível ganhar até 700 dólares por mês sem nenhum imposto ou cobrança adicional. No entanto, não existe limite dos seus ganhos. Você decide quando que você ganha e também não é uma garantia que você vai ganhar esses 700 dólares todos os meses. Pois isso depende da disponibilidade das tarefas no aplicativo. Mas existe tarefa pagando até 40 dólares e eu vou te mostrar na tela do meu celular ainda. E o nome desse aplicativo é Pagework. Em que ele está disponível tanto para Android quanto para iOS. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, mas deixe para baixar o aplicativo somente depois de assistir ao vídeo. Para que você não perca nenhum detalhe importante. Pois eu ainda vou te mostrar no aplicativo uma área em que você encontra uma área de tarefas. Que possui tarefa pagando até 40 dólares por tarefa. Aqui no Trustpilot, esse aplicativo já possui mais de 34 mil reviews, como eu te falei. E ele está com uma avaliação excelente de 4.5 estrelas. Em que mais de 70% dos usuários considera esse aplicativo 5 estrelas. Aqui depois você pode acompanhar todos os reviews dos usuários que já estão utilizando esse aplicativo para ganhar dinheiro na internet. Depois de baixar o aplicativo, você vai criar a sua conta. Ele está em português, então você não tem dificuldades. Basta você procurar a opção de registro. Em seguida você vai digitar e-mail e senha. Ou ainda você pode continuar com o Google, com a Apple ou com a sua conta da Microsoft. Depois disso, basta fazer login na sua conta e você já pode começar a utilizar o aplicativo. Agora eu vou te mostrar na tela do meu celular como utilizar esse aplicativo. Te apresentar todas as formas de ganhar dinheiro nele. Inclusive, a área de tarefas que possui tarefa pagando até 40 dólares. E que neste vídeo eu vou te falar como que você desbloqueia essa tarefa. Mas antes disso, se até aqui você já percebeu o valor nesse conteúdo, eu te peço gentilmente que você deixe o like no vídeo. Pois isso ajuda para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. E também aproveita e compartilha esse vídeo com as pessoas que você acredita que ele possa ajudar. Pois a minha intenção é ajudar o máximo de pessoas possível. Mas para isso eu preciso da sua ajuda. Então se você puder fazer essas duas coisas, eu agradeço muito. Depois de logar na minha conta no aplicativo, vai ser essa tela inicial que você vai ver. O aplicativo não é tão poluído. Então eu vou te mostrar todas as maneiras de ganhar dinheiro nele. Incluindo uma área de tarefas que está pagando até 40 dólares por tarefa. Mas antes disso, deixa eu te explicar como que funciona o pagamento nesse aplicativo. Aqui na tela você está vendo prova de pagamento que eu já recebi desse aplicativo. Para conferir os detalhes de pagamento, você clica na terceira opção, Billings. Agora você vai chegar a essa tela. Aqui você consegue solicitar o saque, mas antes disso você precisa configurar a sua conta. Para fazer isso, você clica nesse botão azul que tem o ícone de lápis. E você vai ser redirecionado para as configurações do aplicativo. Agora você vai chegar a essa tela em que você vai conseguir fazer a configuração de pagamento. Caso o seu aplicativo esteja em inglês, você consegue fazer essa alteração aqui na primeira opção, geral. Agora aqui você consegue mudar o idioma do aplicativo para todos esses idiomas da lista, incluindo o português brasileiro. Depois você clica em salvar e o idioma do aplicativo vai ser atualizado. Depois você clica na quarta opção, destinário de pagamentos. Aqui você precisa inserir as informações dos detalhes de pagamento. Em que nesse campo você vai inserir todo o seu endereço, rua, número, a sua cidade, depois o CEP, em seguida o estado. E você seleciona aqui o seu país e depois clica em salvar. Depois disso você insere nome e sobrenome nesse segundo campo e salva essas alterações. É importante inserir essas informações reais e verdadeiras. Pois depois você precisa comprovar para o aplicativo todos esses dados, enviando o comprovante de residência e também um documento para que você consiga realizar o saque nesse aplicativo. Depois de ter feito essas configurações, você pode vir em faturas. E aqui ao atingir pelo menos 10 dólares, você pode solicitar o saque através de transferência bancária e também através do PayPal. Eu recomendo que você utilize o PayPal, pois os pagamentos através de transferência bancária cobram uma taxa que eu acho que é de 6 ou 7 dólares. Já os pagamentos para o PayPal não cobram nenhuma taxa. Agora que você já entendeu sobre o pagamento desse aplicativo, eu vou te mostrar todas as formas de ganhar dinheiro nele, incluindo uma área de tarefas em que possui tarefas pagando até 40 dólares. Para fazer isso, você vem nessa segunda opção, ganhar. Agora nessa área, a cada 100 pontos, você ganha 1 dólar. A primeira forma de ganhar dinheiro aqui é jogando jogos gratuitos. Basta clicar em ganhar, vão abrir esses 4 provedores de jogos gratuitos. Eu vou abrir essa última opção para te mostrar algumas opções. E aqui, por exemplo, eu posso baixar esse jogo, vou ganhar 1 ponto por nível e posso ganhar até 25 pontos nele. Esse outro jogo, posso ganhar até 25 pontos e todos os dias aparecem novos jogos nessa área. Além disso, eu posso explorar os outros provedores de jogos, como essas 3 opções que você está vendo. Outra forma de ganhar dinheiro aqui, lembrando que eu ainda vou te mostrar uma área de tarefas em que possui tarefa pagando até 40 dólares. Mas a segunda forma é respondendo pesquisas. Inclusive, muitos usuários gostam de responder essas pesquisas nesse aplicativo e estão conseguindo ganhar dinheiro com essas pesquisas. Eu vou abrir, por exemplo, essa primeira opção e aqui eu vou encontrar algumas pesquisas. Essa em que eu demoro 20 minutos e ganho 24,40 pontos. E até mesmo essa outra pesquisa de 20 minutos em que eu vou ganhar 74 pontos. Ou seja, 74 centos de dólar por essa única pesquisa. Além desse primeiro provedor que eu te mostrei, você possui essas duas outras opções. Então, se você gosta de responder pesquisas e muitos usuários gostam nesse aplicativo, é mais uma excelente forma de ganhar dinheiro aqui. Além das pesquisas, você pode assistir a vídeos. Clicando em ganhar, você vai ver as instruções. Aqui, eu só preciso assistir um vídeo curto de 30 segundos e a cada 30 segundos eu ganho alguma pontuação. Eu posso ganhar entre 0,10 e até mesmo 1 ponto por cada vídeo que eu assistir. Para assistir esse vídeo, é só clicar nesse botão assistir da Fiber. Agora, ele pode fazer uma verificação provando que eu não sou um robô. Depois da verificação, eu vou confirmar. E agora, eu já posso começar a assistir esses vídeos. E a cada 30 segundos, vai me pagar 1 ponto. Eu cliquei em assistir e agora já está sendo reproduzido um vídeo. Eu só preciso aguardar 30 segundos para ganhar 1 ponto. E enquanto esse vídeo não acaba, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. que eu vou gostar de saber disso. E se você tem alguma meta para ganhar dinheiro na internet, compartilha aqui nos comentários que eu vou gostar de saber disso também. Me deixa saber quanto por mês em dólar você gostaria de ganhar. Agora, o anúncio acabou. Eu vou fechar ele. E aqui, eu já ganhei 1 ponto. E eu já posso assistir o próximo vídeo. Outra forma de ganhar dinheiro aqui é fazendo compras online. Digamos que eu vá assinar algum serviço de stream. Eu posso abrir essa área, verificar nessas duas opções, se o serviço de stream que eu iria assinar está com alguma promoção aqui. E dessa forma, eu ganho cashback das minhas compras também. Por exemplo, para me registrar na Prime Video, apenas um registro fácil e simples, eu ganho 66 pontos. Para testar a Amazon Music por 3 meses, eu ganho mais 40 pontos. E aqui você pode encontrar diversas outras oportunidades para fazer esses testes ou compras, caso você queira, e ganhar pontos aqui também. E a opção que eu acho mais interessante são as micro tarefas. Eu vou clicar em ganhar para te mostrar tarefa que está pagando até 40 dólares. Nessa área, como que funciona? Você pode ganhar desde 10 centos de dólar até mesmo 200 dólares. Pois essa área está em expansão, eu te mostrei que esse aplicativo é parceiro de grandes empresas, como a Meta e o TikTok. E novas tarefas estão sendo adicionadas aqui. Primeiro eu vou te mostrar as tarefas que já estão disponíveis. Abrindo aqui em tarefas, eu encontro 7 tarefas disponíveis neste exato momento. A primeira tarefa é fazer um vídeo curto, simples. Aqui o que eu preciso fazer é criar um vídeo para o TikTok sobre o aplicativo Pagework. No seguinte tópico, como você pode ganhar dinheiro com o aplicativo Pagework. Então basicamente fazendo uma apresentação do aplicativo. O vídeo precisa ter pelo menos 20 segundos e você precisa gravar a tela e fazer a narração com a sua própria voz. Em seguida, quando você for postar no TikTok, você precisa utilizar essas 4 hashtags na descrição do seu vídeo. Depois de ter publicado o vídeo lá no TikTok com essas hashtags, você copia a URL do vídeo, Vem nesse campo do link, cola o link do seu vídeo que já está público e clica em enviar tarefa. Por ter feito essa tarefa, que você faz em menos de 2 horas, você ganha 1.50 dólar. Além dessa tarefa de vídeo, existem outras tarefas, inclusive uma tarefa que está pagando até 40 dólares. Para conferir, é só continuar assistindo ao vídeo. Mas outra tarefa disponível é essa para seguir o perfil em alguma mídia social. Você ganha 5 centos de dólar. Essa outra tarefa é para entrar em um grupo, em uma rede social e você ganha 4 centos de dólar por fazer isso. Basta clicar na tarefa, ler as instruções. No caso, basta você entrar no grupo do Telegram, desse aplicativo e fazer uma captura de tela. Depois você anexa essa captura nesse botão, anexar arquivo e você vai ganhar essa recompensa. Mas além disso, quais são essas tarefas que eu estou te falando? Que tem tarefa pagando até 40 dólares. Para fazer isso, eu clico nessa opção não disponível, que são tarefas que estão bloqueadas, mas que eu vou te mostrar como desbloquear essas tarefas. Aqui você encontra essa tarefa, por exemplo, em que você precisa escrever um artigo e a recompensa por isso é de 5 dólares. Essa outra tarefa, você vai fazer e publicar um vídeo e você ganha 2 dólares. Nessa outra tarefa, você vai fazer outro vídeo e você ganha mais 1 dólar. E nessa tarefa, você vai editar uma gravação de vídeo e você vai ganhar 40 dólares por essa tarefa. Como que você desbloqueia essas tarefas? Clicando em escrever um artigo, eu vou ver as instruções. Essa tarefa não está disponível ainda, mas se eu completar todos esses passos, eu desbloqueio essa tarefa e posso ganhar 5 dólares escrevendo esse artigo. Para fazer isso, eu preciso clicar nesse link azul, vai me redirecionar para esse curso de Copyright para Iniciantes, em que basicamente vai me ensinar a escrever um artigo de boa qualidade. Então, eu preciso fazer esse treinamento. Basta clicar em Lee, vamos prosseguir. E depois que eu tiver concluído esse treinamento, eu vou poder desbloquear essa tarefa. No caso, para essa tarefa, eu preciso fazer esses 3 treinamentos. Basta eu clicar nesses links, eu vou ser redirecionado para o curso. E depois que eu concluir esse curso, eu já vou ter acesso a essa tarefa disponível para mim. A tarefa que a gente está pagando 40 dólares é essa para editar um vídeo. E aqui eu só preciso fazer esse curso, como criar bons vídeos no seu celular. Então, eu vou clicar nele. São 10 etapas desse curso, em que eu preciso concluir. Depois que eu tiver concluído, essa tarefa de 40 dólares vai ser desbloqueada. Eu vou poder completar ela e ganhar até 40 dólares. Caso você queira que eu traga um novo vídeo, talvez fazendo esses treinamentos ou completando essas tarefas, deixa o like neste vídeo e me conta aqui nos comentários que eu posso trazer um novo vídeo sobre esse aplicativo. Agora, se você percebeu o valor em todo esse conteúdo, primeiro deixa o like, pois o YouTube vai recomendar ele para mais pessoas. Depois se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais conteúdos como esse. Compartilhe com no mínimo 3 amigos que queiram ganhar dinheiro na internet também. E você nem precisa sair daqui, pois eu acabo de selecionar mais vídeos para que você possa ganhar mais dinheiro. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, um abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo.